Só quem tá apaixonado vai cantar comigo agora Quanto mais eu penso em te deixar de sair Mas eu sinto que não posso Pois já me prendi a sua vida Muito mais do que eu devia Quanto da noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tem De ir pra bem longe pra nunca mais te ver E a galera solta a voz, solta a voz Porque brigamos Não posso mais viver assim A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Sente alegria Pois eu te amo Tanto É monte do forró Toma Uma velha está queimando Hoje é nosso aniversário Está fazendo mais um ano em que você me sede Eu não sei se nessa chama ainda tem mais esperança Eu só sei que a saudade ainda tem meu coração Vamos cantar! Pois parabéns! Estão felizes agora porque Depois que tudo acabou Todo dia, mesmo dia, toda hora, qualquer hora Eu não sei como me você esquecer o seu amor Sua história mal contada não me sai do pensamento Eu só sei que foi desculpa ter alguém no lugar Eu quero ouvir, Deus parabéns Eu só sei que foi desculpa ter alguém no lugar Estão felizes agora porque Depois que tudo acabou Eu não tô felizes agora porque Eu não tô felizes agora porque Eu tô ficando doable Obrigado.